Olá, eu sou o Roberto Lerui, gestor de renda fixa da Quineia, e vou falar sobre as atualizações do mês de março. Diferente do que imaginávamos, as taxas de juros pré-fixadas continuaram subindo e prejudicando assim o retorno dos portfólios. No mês anterior, a curva de juros precificava que a taxa Selic estaria ao redor de 7,5% ao final de 2022. Agora, essa mesma projeção é compatível com a taxa Selic em 9%. Os principais fatores que causaram esse movimento já são conhecidos, porém se intensificaram, ao mesmo tempo que do lado positivo, os fatores decepcionaram ou ocorreram de forma diferente. Eu explico. A inflação do primeiro trimestre veio acima do esperado e a continuação da alta da taxa de juros ao redor do globo contribuíram negativamente. Por outro lado, a aprovação da PEC emergencial, a percepção da atividade mais fraca com o fim do auxílio emergencial e a lenta recuperação da taxa de desemprego foram insuficientes para trazer alívio para o mercado de juros. Nesse mesmo contexto, o Banco Central subiu a taxa Selic em 0,75%, enquanto a maior parte do mercado esperava a alta de 0,50%, forçando assim o mercado a se ajustar a essa nova comunicação e as suas expectativas. Durante o mês, nós reduzimos nosso risco direcional, mas aumentamos as estratégias que são menos relacionadas ao ciclo da Selic. O motivo para a redução do risco é que o mercado deve esperar por melhores notícias sobre a pandemia, o fiscal e maior clareza sobre os próximos passos do Banco Central, antes de reduzir o prêmio da curva de juros. Nós ainda acreditamos que a Selic subirá menos do que a curva de mercado precifica por três motivos. O primeiro, apesar da recuperação da atividade econômica, o hiato segue bastante aberto e o ritmo de crescimento continua abaixo do potencial. Segundo, a piora da inflação é temporária e deve recuar para a meta em 2022. Terceiro, o arcabouço fiscal tem sido esticado com a pandemia, mas o presidente Bolsonaro não deve optar pela ruptura do teto de gastos porque seria ruim para sua própria candidatura em 2022. Na estratégia de caixa, o resultado foi positivo. O Tesouro Nacional tirou proveito do colchão de liquidez que criou com o acelerado ritmo dos leilões anteriores e diminuiu suas emissões em março, contribuindo assim para o achatamento dos prêmios dos títulos. O principal movimento ocorreu nas LTNs curtas e intermediárias. Nós seguimos com uma carteira concentrada em LTNs de prazos médios e longos, nas LFTs longas e nas NTNBs curtas. Na renda fixa internacional, o resultado foi positivo. Nos Estados Unidos, nós continuamos posicionados para alta de juros mais cedo, a despeito da comunicação Dovish feita pelo Fed e entendemos que a boa recuperação da atividade evidenciada na recuperação dos empregos e no resultado das empresas, além do avanço da vacinação da população e os planos de estímulos fiscais do governo Biden, continuam sustentando essa tese de investimento. No Chile, também apostamos em normalização das taxas de juros mais cedo. O país tem um dos menores níveis de juros reais entre os emergentes, ao mesmo tempo que mostra boa recuperação da economia e rápida vacinação em massa da população. Eu paro por aqui agradecendo a sua atenção e, para mais informações, peço que acessem a Quineia Investimentos no nosso site, no YouTube e no Telegram. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto